Oi, meu nome é Lúbrico Terrestre, sou uma minhoca da classe das oligoquetas, gosto mesmo, é de fazer buracos na terra, mas consigo isso mais facilmente porque tenho metameria, na real, essa tal de metameria nada mais é do que um corpo dividido em segmentos chamados de metâmeras, cada metâmera trabalha de forma isolada, cada um contendo um sistema circulatório, nervoso, reprodutor e excretor, dessa forma eu consigo me movimentar mais facilmente, porque a contração muscular ocorre isolada em cada metâmera e não mais pelo corpo inteiro, como os ultrapassados daqueles nematóides, Além disso, meu corpo é preenchido por um líquido que me confere um esqueleto idossático, o celoma, ele também me ajuda na locomoção, além de facilitar a distribuição de nutrientes em meu organismo, E mais, já que cada metâmera, o meu trabalho de forma isolada, pode cortar uma parte do meu corpo, que os outros continuam vivos, eu sou imortal! E aí! FAH! F pathway!